Essa semana, você viu aqui no Balanço Geral, que uma estudante de 21 anos sofreu uma tentativa de feminicídio em Pouso Alegre. Ontem, após vencer o período de prisão em flagrante, Augusto César Falcão se apresentou na delegacia da cidade. Ele foi ouvido, gente, e liberado. Antes disso, Augusto fez uma postagem nas redes sociais pedindo desculpas à filha de 3 anos. No texto, ele diz que ama a criança e que vai se recuperar para cuidar e ver a menina crescer. O crime foi na segunda-feira à noite no bairro Alto Ibirá. Para atrair a ex-namorada, Augusto disse que faria um piquenique com a filha do casal. No local, Gabriela Tiburzo notou que a criança não estava e foi atacada pelo ex-companheiro. Gabriela chegou a se fingir de morta, levou pontos no pescoço e na mão por causa da agressão. A estudante perdeu os movimentos de dois dedos da mão direita e vai passar por nova cirurgia para tentar recuperar. Ontem, a estudante também esteve na delegacia para prestar depoimento, mas passou mal e deve voltar nos próximos dias para concluir o depoimento. Olha aí o que ele escreveu na rede social. Hoje me faltam palavras para expressar, para me esculpar. Talvez essas palavras nem existam, mas só quero que saiba. Eu amo muito você, muito mesmo, e eu vou me recuperar para poder mostrar isso para você, para poder cuidar de você e te ver crescer para a filha dele. Se eu fosse a família, eu entrava com uma ação para esse cara nunca mais chegar perto da filha, para ele aprender. Tentou matar a mãe, se tentou matar a mãe e deixou a menina sozinha ainda, teve abandono de incapaz, não pode é chegar perto dessa criança. Olha o estado que a mulher ficou aí. Esse rapaz é um perigo para a sociedade. Fugiu do flagrante, a lei deixa que ele fuja, né? Mas deve ser preso. Segundo a delegada do caso, Sibeli Molinari, as investigações continuam para apurar se o agressor agiu de forma premeditada. É, para deixar a menina sozinha no apartamento. Fingir que está fazendo piquenique, levar a mulher e dar uma facada nela, né? Deve ter sido premeditado.